E fala galera do YouTube, hoje eu estou trazendo aqui mais um vídeo para vocês E quem não viu aquele vídeo do Buggy 25, aproveita e vai lá ver depois da volta desse vídeo, ok? Ou você vê esse vídeo e depois vê o outro, vocês que sabem, vocês que mandam Então né pessoal, hoje eu vou estar nascendo aqui mais uma série E essa aqui eu pretendo trazer uma série muito longa, pois eu tenho uma série que é chamada Que nós vai construir uma fazenda no survival, só que essa aqui Nós vai construir meio que um mundo no survival Survival, não sou, sou survival E nós vai começar pelo justamente uma fazenda Depois eu já escolhi uma área, fiz isso daqui e aqui eu fiz uma ponte Ok? Então vamos continuar aqui o design daqui da casa O que eu estava pensando em fazer? Fazer duas portas, vou fazer uma entradinha assim meio de madeira, razoável, beleza Só que nós vamos fazer isso agora Aqui um slabs, slabs, chamado de live aqui, não sei porque que trocaram o nome das coisas Num magul pro outro E aqui também, vou colocar um buguinho nisso aqui Não, é que tem que ser mais expandido Tipo, eu tenho que ter uns... Três bagulho assim, os três vindo assim pra cá Na verdade eu achei muito feio Tipo, o som, só um tom bom já Ô, mano do céu É Ficou muita entradinha assim, mas digna, minha pessoa E o que eu vou fazer aqui? Aqui, agora eu não vou fazer uma divisão Uma divisão que ela vai ser meio cagada Tipo Aí, ó Pronto, já vou fazer aqui uma divisão Pronto, já vou fazer aqui uma divisão Tipo assim pessoal, essa série aqui ela vai ser inspirada mais em fazendas, tá? Então E daí depois O que que ela vai fazer? Nós vai... Não sei, não sei Fazer alguma coisa Lógico, né pessoal? Que aqui nós vai fazer alguma coisa, né? Será que já é bom, tipo assim, colocar um bagulho assim de madeira? Ou assim Então, né pessoal? Como que vocês querem? Tipo, vocês querem assim? Ou desse jeito aqui, ó Eu por enquanto Não gostei de nenhum dos dois, mas assim ele vai ficar mais bonito, ó É, assim ficou bem mais bonito, né? Aqui eu posso fazer assim, ó Ou assim, ó Para dar uma abaixada Então aqui nós vamos fazer essa escada Aqui nessa beirada Ou melhor Por que que nós não fazemos assim uma escada assim, ó Não é melhor? Bom, eu acho que é melhor Vamos subir aqui Beleza Agora eu vou mandar aqui o time set day Beleza Beleza Agora o teto do segundo Ele vai ser um teto mais Soficado, né? Soficado Tipo, o que que nós vai fazer? Nós vai pegar Um bloco Não Na realidade é um pilar Com uma escada E um quartzo E aí você fala assim Bom, beleza Tá bom, né? Não sei porque que ele vai fazer essa porra, mas Tá bom Eu só aceito, né? E quando faz isso daqui E vem assim por aqui Contornando Pelo menos só no teto aqui da sala Daí eu já fiz coisa errada já aqui Ou já fiz coisa errada Que eu sei Que na realidade era para ser esse bloco aqui, ó O teto da causa Eu vou pegar aqui Esse carro tem que ser aqui, então, ó E aí Esse carro tem que ser aqui então, ó E aí E aí Todos os tetos, pelo menos desse primeiro andar, por enquanto vai ser assim, ó. Essa modelo assim mais moderna, porque tipo assim por fora ela vai ser uma casa mais justica. Mas daí por dentro ela vai ser uma casa mais moderna, digamos de passagem. Beleza, agora aqui em cima vai ficar uma desgraça, hein, né, porque isso vai ser bem feio mesmo. Mas é bom, beleza, agora nós só vamos mexer agora no primeiro andar da casa aqui, né. Depois que nós fizemos esse tipo aqui de teto, o que nós vamos fazer? Nada. O nome vai ficar aqui esperando você dar o like aí e se inscrever aí no canal. Pronto? Já se inscreveu? Ah, bom. Se não, você já ia ver o que que era o inscrever aí. Tô zoando, cara. Tô zoando. Beleza. Agora o que que nós vamos fazer? Agora nós vamos fazer com a sala, né. Como que eu falei? A casa vai ser meio rústica, mas também não vai ser rústica. Beleza. Beleza. Ninguém entendeu o que que eu falei. Tanto é que esse fone, ele fala muito baixo. Mas não é minha culpa, né, velho. Daí vira um ASMR, né. Oi. Como vai? Eu me chamo Vinícius. E você? Daí é sacanagem, né. Com os mano aí. Beleza. Eu penso assim da sala. Tá pronto. Agora eu penso da cozinha. 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 Peão. Acho que eu penso da cozinha, mano. Mas eu não sei o que que eu faço. Eu faço lá. Gente, Diorito. Diorito. Vem de aonde? No posto. Em qualquer posto. Por aí. Vocês se encontram. Vem se vendendo um Diorito. Diorito. Eu não gostei, mano. Esqueci daqui. Eu curti, velho. Tipo assim. Eles parecem muito com... Sabe aqueles... Piso de mármore. Tá muito igual, ó. E aqui... Nós pode colocar assim. O peito bem escuro. Com as tabas de carvalho negro escuro. Pronto. Então, beleza, pessoal. Assim que vai ficar o... Esse primeiro andar. Então, vamos colocar aqui as portas, né? Lógico. Mas, na verdade, eu acho que uma porta aqui combinaria. Só essa porta aqui mesmo, tá bom. Porque aqui não vai precisar de porta, entendeu? Porque aqui vai ser tudo repartido assim. Então, não... Ao meu ver, não vai precisar. Então, vamo lá. Vamo pegar aqui o alçapão. Vamo tentar fazer umas decorações aqui pra nossa causa. Então, o que que não vai fazer? Fazer merda. Play. 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 Vamos lá. Beleza, né, mano? Daí que não vai colocar assim mais tijolo. E a fogueira. Onde que você encontra a fogueira? Aqui. Vamos ver se vai sair aqui a fumaça. Aí agora aqui eu coloco em cima desses dois bagulhos. Ficou um cercado aqui, né? Você não vai pegar fogo em tudo, né? Cadê a surca, minha gente? Ficou? Tô aqui não, velho. Ah não, tá aqui, ó. Embaixo de ferro. Beleza, agora aqui não foi, né? A clássica. E aqui eu vou clicar sempre, mas... Estante. Peguei essa daqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Daí eu vou colocar aqui dois Barris Vou colocar aqui outra moldura e a outra vai dar para abrir Alguma coisa para colocar nessas molduras Um puxador Vou colocar assim dois puxadores Três puxadores De madeira Vou levar aqui, puxa aqui Abre aqui o bagulho, abre aqui embaixo E abre aqui em cima Beleza, agora lançado Também vai precisar ter um sofá Eu vou querer fazer um sofá verde Não sei porque Vai ver na minha mente Só que eu vou ver pessoal Eu não sei se aquele bug Ainda está funcionando Eu vou testar agora Eu acho que não Eu acho que não velho Vou colocar um bagulho Eu não ia dar Eu acho que vou fazer com Com neve Eu acho que não é melhor 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 Deve até que eu vou dar de novo Eu acho que não é melhor Eu acho que não é melhor Eu acho que não é melhor Uma forma muito boa Pra fazer assim Só que eu acho que assim Ele fica bem bonito Agora sim E eu venho aqui e coloco uma lanterna aqui Ola Coloco aqui uma lanterna E beleza, agora essa salinha aqui tá pronta até O bom é não fazer um porão, né Também É, um porão é uma boa Eu faço aqui o porão Mas antes, agora vamos decorar A cozinha Não, mas deixa eu fazer aqui o porão Porque ele vai subir mais rápido O porão não é tão difícil assim de se fazer Agora vou usar esses tijolos É que eu não sei você Mas é que eu curto esses tijolos aqui, mano Pra fazer porões mesmo Castelos, essas coiseiras Bom, eu curto Tem alguns que dizem que eu não gostar, né Uns falam que estraga a casa Cada um tem a sua opinião, né Não é a minha opinião que eu acho bonito Eu não acho não Eu acho algo inovador Opa Olha isso, velho Aqui é cerca que não tem nada Tipo, nenhum osso É, aqui tá coberto Vamos pôr um grande, hein Aqui tem que ser alto, né Tá vendo? 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 E aí, beleza, o que já foi, vou faltar aqui. E aí, quando eu quero, eu venho aqui, bababá, depois eu venho aqui, abro aqui e deixo. Agora aqui, o que eu vou querer fazer? Vou querer colocar aqui algumas barris aqui. E aqui, eu quero colocar uma mesa para guardar itens. E aqui em cima, dois defumadores. Agora aqui, pessoal, nós temos um truque, nós colocamos isso aqui embaixo. Isso aqui em cima. E agora nós tampa. Vamos pegar um oçapão, fazer isso aqui mesmo. E agora nós tampa. E acabou. Daí depois, quando o que nós abre, era para funcionar essa porra. E aí, vamos ver se é funcionando mesmo. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Todos os fumaças, com consenso. Deu o que deu pra fazer? Deu pra fazer a mesa aqui em cima, né? Deu o tempo. Deu, tu vai escolher assim pela casa, daí tu vai ter uma janela. Tá vendo isso, cara? Deu o fecho aqui, beleza. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Eu vou colocar o segundo na fileira assim de baú. Esse baú aqui mesmo. Vou colocar aqui a hora aqui do dia. E colocar slab pra separar. Aqui, pega slab, pega slab de abeto. E... Mais, mais, mais desse tijolo, né, velhos? Tá vendo? Tá vendo? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Bom Eu vou até aqui E aqui quando que eu quiser blá 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 Eu venho aqui em baixo Ai eu também to esquecendo de mais um negócio aqui pessoal Que é o seguinte Seguinte Vamos ver aqui Pega a escada de Isso aqui Aqui em baixo o que que eu posso fazer Eu posso botar meu slab Pra não Pra não deixar aqui vazio Se eu deixar aqui vazio Eu fico meio Se você me entender eu posso abrir aqui normal Eu faço aqui esse negócio aqui em baixo Eu posso botar aqui algumas com a Fury Plate Pra simbolizar que aqui é um negócio que eu corto card Pode ser Vou botar aqui uma Fury Plate E aqui Deixa eu ver se eu consigo botar essas Eu gosto de quadro Cadê o quadro Cadê o quadro Cadê o item frame Item frame Item frame Item frame Item frame Aqui moldura Olha E agora aqui Eu venho aqui Pega aqui uma espada De ferro Mentira que dá pra colocar assim agora Ela toma ninguém Eu não sabia tipo Aqui dá pra botar em cima a carne Mala do céu Uma boa Essa boa é da carne Uma carne crua Pegar um bife Um carneiro É um bife melhor Ou eu Eu curto mais bife Mas quem que gosta mais de Outras coisas né Fica a vontade E se decidir E se decidir aí Vamos ver aqui Beleza Olha eu já fiz merda aqui Olha Vamos colocar ali Então Agora pra nós Terminar o vídeo O que que nós vamos fazer Nós vamos fazer aqui A mesa Simples né Não é Assim Você vai ver Que ela não vai ser Aquelas mesas assim Não Tipo Mesa de designer Tipo É É uma mesa bem simples mesmo Só pra esconder esse bagulho aqui debaixo dela né Daí tipo assim ó Eu abro aqui e vem tudo aqui pra mesa ó Vai vai espalhando aqui pela casa entendeu O que eu posso fazer? Eu posso deixar um assim também ó É assim é mais bonito né Que que nós vamos fazer Aqui na escada Aqui na escada Aqui na escada Têm umas cadeiras brancas Coloca assim Uma aqui Outra aqui Outra aqui Tipo assim aqui Eu vou tendo as cadeiras juntas né Bacana Normal Não precisa ser vegano Ou se você quiser eu também posso abrir a mesa Fica assim né Daí vocês sabem o que vocês querem fazer da vida Aí ó Bom pronto É duro que eu nem escuto né Tipo Ó Você nem escuta Vou fechar aqui Ui 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 Ui